Nossa, nossa, assim você me mata O que você quer dizer? Rafa Disco, Rafa Disco, Rafa Disco, Rafa Disco Nossa, nossa, assim você me mata Rafa Disco Rafa Disco Nossa, nossa, assim você me mata Nossa, nossa Nossa, nossa, assim você me mata Nossa, nossa, assim você me mata Se você me mata Nossa, assim 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 você me mata Legendas por TIAGO ANDERSON